Tita de chanxelen de gudumatim Cali jalan pentera e ladro ima Tita mie hospedio dente a mim O cesamia, o specchio da rusa Ti metti o bruguret e nuinten cantum Que se da capas gudjan kugina astria Je ha de contat e patje kegessun Assima les apin les acugia Se sere, terasquia Carne tenia, nu fatte negra, nu turnatia Bello e cestrapunta de tutubum Rima te patesalan tu prebujun Condui a gugguin dritto in ponta de pé Da surviensi fitut diaponsi ciel Aya de luna veidja, de ciel de neidja Coutchego per da testa, las eu sentei Coutchego per da testa, luna veidja 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 Música Poi venian apigiatela i calumet E la chante do fumo do temeste Do calfantin a prima cutela Mangia, mangia, non sei tipo e mangia Se serei da rascua Carne teia, nufa de negra Nú turna tía E intonume De maría Tía 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 Amém.